E olha, manter uma rotina de cuidados com a pele é essencial, não é coelhinha? Não apenas aí para manter a sua aparência mais radiante, mas também para preservar a sua saúde a longo prazo, que a gente sabe que é um processo longo, mas que é muito proveitoso. E nossa pele é o maior órgão do corpo que age aí como uma barreira protetora contra os elementos externos, como os poluentes, as bactérias, até para a pelezinha do coelhinho, né? E raios UV prejudiciais, portanto é crucial cuidar da pele da melhor maneira possível. E tem um método que a gente já viu aí espalhado pela cidade, muita novidade, que é o método Fotona Starwalker. Ele ajuda nesse cuidado a mais, né? E vai ajudar inclusive para quem sofre com melasma, remoção de tatuagem. E para entender mais sobre esse tema, a gente vai conversar com a especialista que já está aqui, pode mostrar como ela é linda e maravilhosa, em saúde e estética, que é a Tiara Kelly. Boa tarde, Tiara. Seja bem-vinda aqui ao Pode Entrar. Tudo bom? Tudo bem, Mônica. Obrigada pelo convite. Me conta aí essa novidade. A gente que agradece por você ter reservado um tempo para explicar, porque muita gente tem dúvidas sobre o que é de fato o método Fotona. O Fotona é um laser, né? A gente tem na clínica o Fotona Starwalk. É o melhor laser do mundo, ele foi considerado em 2017. E muito bom para pigmento, manchinha, rejuvenescimento. Ele é excelente para tratamento de melasma, né? Que hoje em dia, que todo mundo quer. O meu melasma, o que eu faço? É um tratamento muito difícil, né? A gente sabe que, inclusive, muita gente já tentou de tudo e acaba que não consegue. Principalmente mulheres no pós-parto, né? Depois dos 40, acaba acontecendo bastante. A gente está vendo aí que a gente tem que celebrar a singularidade de cada beleza, né? E são coisas que vão realçar, deixando você até com a autoestima mais elevada, né? Exato. Muita gente chega lá no consultório, não consigo sair de casa. Eu fico muito triste porque o melasma, às vezes, não é maquiagem e cobre. É verdade. Olha, a gente está vendo aí casos, né? Foi utilizado nessa senhora o Fotona? Não, nessa senhora foi usado o Virtui, que é a nossa tecnologia que a gente tem lá na clínica. Que procedimento é esse também? É uma radiofrequência microagulhada. Sério? Olha a diferença que dá na pele. A gente só tem cinco no Brasil e tem um aqui no Nordeste, aqui com a gente. São os primeiros do Norte e do Nordeste. Que maravilha. E pra quem está em casa, como é que funciona essa tecnologia no combate do melasma de fato? São várias sessões? É só apenas um procedimento anual? A gente tem um protocolo na clínica, né? Que é o protocolo melasma, né? Que a gente usa seis sessões de melasma, mas também uma substância clareadora. Melasma, fica bem claro que não tem cura, né? Infelizmente, mas tem um tratamento que melhora muito. Eu mesma tenho melasma, só que hoje não me incomoda mais que nem me incomodava antes. E nem parece? Porque tá bem... Já bem suave, podemos dizer, né? Bem suave, exatamente. E tem uma idade mínima pra recorrer ao uso do Photona Starwalker? Não, não tem idade mínima porque até ele também trata acne ativa, cicatriz de acne. Que acontece muito até com pré-adolescentes, né? Eu atendo muito pra adolescente na parte da acne ativa, que incomoda, não quer usar rocutan. E o Photona, a gente faz uma aplicação hoje e amanhã já tá aquela acne bem amenizada. Que maravilha, viu? E quais são os principais benefícios do Photona Starwalk? Além pras pessoas que sofrem com melasma, você deixa a coisa já da acne. Mas também pra alguns outros, é tipo... Não digo nem problemas, mas alguns outros sintomas que acabam acontecendo na pele, aparecendo, que incomodam as pessoas. Então, o Photona também faz o rejuvenescimento. Ele melhora poros, que todo mundo se incomoda com aquela pele que você passa maquiagem, vê aqueles poros muito abertos. Melhora melanose, solares, que é aquele sal que você pegou lá atrás e chega nos 40 anos, fica aquele monte de manchinha na pele. Preciso ir lá amanhã mesmo. E você é minha convidada, tá? E ele melhora rejuvenescimento, as linhas finas, dá um efeito... E o melhor, é o efeito glow que ele dá na pele, né? Não dá aquele filtro Paris no Instagram? Ai, que tudo. Então você consegue sair de casa sem precisar usar maquiagem, ou se usar maquiagem, muito pouca. Porque a qualidade da pele fica incrível. A gente fica com orgulho de ser cada vez mais nós mesmos, porque dá uma realçada, né? Uma rejuvenescida. E como o método Photonista Walk, se diferencia das outras abordagens de cuidados com a pele, que a gente sabe que existem também muitos protocolos, e que algumas pessoas que estão nos assistindo até já, sentiram protocolos com um resultado positivo, a longo prazo, mas de repente acendeu a luzinha, porque viu aqui o programa e disse, não, eu vou dar uma olhada nesse que a Mônica tá falando. Será que também vai ter um efeito ainda melhor do que eu já faço? Claro, né? Hoje em dia faz muito meus estimuladores, faz muito ácido alurônico e tudo. Mas o Photon mesmo é como se fosse, né? Eu vou te dar um exemplo. Você constrói a casa, aí você tem que pintar. Pra manter, né? Pra manter. Você deixa o rosto mais bonito, né? A beleza do rosto. Sim. E fora também que tira a inflamação da pele, né? A pele, ela reflete aquilo que entra. Então a gente cada vez mais se alimenta muito mal, não faz um exercício físico. Acaba ficando inflamado mesmo por alguma situação. Às vezes até um chocolate que come, né? No outro dia você já tá com uma espinha e inflama, fica dolorido, né? Exatamente. Tem gente que tem muito vazinho no rosto. Sim. Então... Tipo microvarizes mesmo. Exatamente. Então o Photon trata e fica uma pele incrível. Olha, Photona, você chegou mesmo pra abalar os corações, viu? Porque a gente quer saber também, pra finalizar, se há alguma precaução ou contraindicação a considerar, né? Ao seguir o método Photonista Walker. Desde gestantes, por exemplo, até todos os outros tipos de pessoas que não possam. Pronto. Na verdade, a gente não faz em gestantes. Não porque é contraindicado, porque a gente acha melhor deixar... É melhor deixar intactazinha, né? É. Acho que vai curtir sempre gravidez. Questão de segurança. É melhor... Trata depois, né? Trata depois, vai lá e a gente trata. Mas é só isso mesmo, gravidez. Gravidez, tá aí. E o que muda na rotina da pele após o procedimento usando o Photonista Walker? Lembrando que homens e mulheres podem fazer também, né? Homens e mulheres. Na verdade, lá na clínica os homens adoram. Eu acho os homens daqui muito vaidosos. Às vezes até mais que as mulheres, né? Bastante. Então, assim... Cuidados logo em seguida do procedimento? Então, é muito tranquilo, tá? A pele não fica nem muito vermelha. Sai muito tranquilo lá da clínica. Depende do tratamento que for fazer, claro. E o cuidado é o hidratante que tem que usar ali durante sete dias, protetor solar e não se expor o sol, tipo piscina e mar. É, cuidado que a gente tem normalmente com qualquer outra coisa, até porque são às vezes prejudiciais, independente de estar fazendo um tratamento, né? Exato. E olha, a gente tem aí o Guilherme Brandão que tá com a gente ao vivo. Mônica, boa tarde. Gostaria de saber se tem diferença no pós-procedimento entre homens e mulheres. Tem uma muito interessante, sucesso. Como eu falei, os homens sempre vaidosos, né? Então, não tem diferença, né? Todos têm que fazer o mesmo tratamento no pós, que é muito simples. Só é hidratante, hidratar a pele bem hidratada. Eu sempre recomendo beber bastante água e protetor solar e não se expor ao sol. E a Beatriz Gutierrez diz, Mônica, boa tarde. Ligadinha na entrevista, gostaria de saber se a mudança de ambiente altera o efeito do Star Wall Care. Não, não altera. Porque o seu cuidado vai ter que ser o mesmo, né? É, independente de que você esteja, vai ser o mesmo. Tá aí. E a Guta, boa tarde, Mônica. Entrevista interessante, gostaria de saber se quem está usando medicamento contínuo pode fazer o procedimento. Pode sim, claro, deve. Olha aí. Que tudo. E não tá aí as participações, tudo girando em torno do Foto no Star Walker. Vou lá conhecer, né? Já conheço a Tiara e sei que ela tem um trabalho incrível. Então, vamos apostar aí em tudo que é benéfico, né? E que tem o compromisso de ter um profissional por trás de tudo isso, com credibilidade, confiança, né? É verdade. Convido as pessoas pra seguirem aí suas redes sociais. Gente, vamos seguir lá. Se vocês quiserem saber mais o que eu faço, é tiarakelly__. Vai ser um prazer receber vocês lá no meu Instagram. Muito bom. Fica aí que a gente vai tirar nossas fotinhas pras nossas redes sociais. Você conferir também por lá. Tchau.